Um grave acidente entre uma caminhonete e um caminhão matou três pessoas na manhã desta quarta-feira, primeiro de fevereiro, em Curitibanos, no meio oeste de Santa Catarina. Um dos veículos envolvidos, uma Hilux, chegou a partir ao meio com a força do impacto. Conforme o corpo de bombeiros, a batida foi registrada pouco antes das sete da manhã e aconteceu na rodovia SC 120, no trecho que liga Curitibanos a São José do Serrito, na Serra Catarinense. Os três ocupantes da caminhonete morreram na hora. A identidade das vítimas ainda não foi divulgada pela polícia. O Instituto Médico Legal, o IML, esteve no local para recolher os corpos. Ainda de acordo com os socorristas, o motorista do caminhão, um homem de 34 anos, foi atendido no local e levado pelo SAMU para o Hospital Hélio dos Anjos Ortiz, em Curitibanos. Não há informações sobre o estado de saúde do caminhoneiro. As causas do acidente serão apuradas pela polícia. Ainda de acordo com os socorristas, o motorista do caminhão, um homem de 34 anos, foi atendido no local para recolher os corpos. Ainda de acordo com os socorristas, o motorista do caminhão, um homem de 34 anos, foi atendido no local para recolher os corpos. Amém.